Acho que é... Eu acho que está a mexer com o que vai para o polêmico. É... Na pau? Não, não, não... Não, não, não... Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É, é! É uma forma de projeto! É que é a muita cena no áudio de coro, porque é um... É um homem... É uma... É um homem... Queria-se... Queria-se... Se há algo... É uma... É uma coisa em casa e aqui... Tem, na casa dos outros... Na casa dos outros... Uma casa dos outros... Tem, na casa dos outros... Tem e a casa dos outros... E o mesmo carro... Três minhas camadas... É... De casa... É... É... Mas o médico não existe. Já olha aí!